O ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, participou da cerimônia de encerramento das inspeções e correições no Judiciário Mato Grossense. O evento, realizado no Auditório Gervásio Leite, reuniu desembargadores, magistrados e servidores. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, agradeceu o empenho de todos os servidores durante a inspeção. Essa foi a tônica, colaborar para que eles se sentissem acolhidos e para que nós pudéssemos absorver o máximo de orientações que pudéssemos durante esse período. Foi uma equipe muito dinâmica, à medida que a gente ia conversando, já ia surgindo ideias, já ia surgindo soluções e já ia surgindo também a anotação de boa prática. Foi muito interessante. Após três dias de trabalho intenso nos setores administrativos e judiciais do Tribunal e nas serventias extrajudiciais do Estado, o ministro Salomão destacou que há várias boas práticas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e que há poucas coisas a serem aperfeiçoadas. Nós saímos daqui enriquecidos. Tem muito boas práticas que são realizadas aqui. Essa vara de combate à violência doméstica funciona muito bem. Tem uma atuação boa na área do meio ambiente também. A especialidade na vara de recuperação judicial. Tem vários pontos muito positivos que nós vamos replicar e contribuir para a melhoria daqueles que precisam ser regularizados. Após o encerramento das inspeções e correções em Mato Grosso, ainda no primeiro semestre, a Corregidoria Nacional de Justiça vai visitar outras cinco cortes estaduais. Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina e Ceará.